O tutor acabou e agora o que fazer? Observe bem aí que essa madeira acaba aqui e agora a planta vai se agarrar aonde? Se eu deixar ela vai se agarrar na parede, mas eu prefiro substituir essa parte daqui de cima, eu vou cortar e vou colocar em um novo tutor para que ela possa crescer ainda mais, viu? É isso que eu vou fazer e vou mostrar para vocês aqui E se possível eu faço também com essa outra planta aqui, essa é a jiboia neon ou jiboia limão e essa é a jiboia branca As duas vão parar em tutores novos Eu acho que dá para perceber aí o quão imensas estão as folhas dessas duas plantas Na última vez eu mostrei para vocês elas aqui e eu vou explicar porque elas ficam com essas folhas grandes Um dos segredos pessoal é que ela cria raízes que se agarram às estruturas E essas raízes não tem só a função de sustentar a planta, de agarrar, mas também elas conseguem absorver nutrientes E é por isso que essas plantas ficam bem nutridas com a garantia de que essas raízes aéreas também vão conseguir absorver nutrientes e nutrir a planta Aqui eu coloquei um musgo esfagnum para favorecer o enraizamento Para que seja mais fácil eu retirar essa planta daqui e substituir, colocar ela em um tutor novo Isso vocês vão acompanhar agora Inicialmente eu vou escolher aqui uma altura, uma altura boa para eu fazer o corte Eu estou aqui com essa lâmina, eu vou fazer o corte, olha, vou fazer o corte nessa altura aqui, já escolhi Olha, muito cuidado, eu vou fazer o primeiro corte Pronto, já fiz o corte Depois disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que desgrudar ela dessa madeira As raízes estão bem aderidas, bem agarradas Vai ser desafiador Eu posso quebrar algumas raízes sem problema nenhum Porque essas raízes vão conseguir se regenerar quando estiverem no vaso novo A parte de baixo, ela vai criar novas brotações Então, isso é uma garantia também de que essa planta, ela vai se regenerar A parte de baixo e a de cima vai continuar crescendo com folhas imensas No novo vaso que eu vou plantar ela Pronto galera, olha, eu já retirei a parte de cima da planta Ela tem mais ou menos umas 6 folhas Ainda consegui manter algumas raízes aqui Isso vai ser muito bom para que essa planta se recupere o mais rápido possível no vaso novo E o corte que ficou aqui, como eu disse, vai gerar novas brotações E vão nascer novas mudas aí, agarradas a esse tronco Aqui ao lado eu vou fazer o mesmo procedimento futuramente com essa planta aqui, que é a Neon Então galera, o procedimento de montar esse vaso com esse tutor Para quem ainda não sabe, esse aqui que eu chamo de tutor Que é onde a planta vai se agarrar, vai crescer agarrada nele Esse procedimento é bem simples Eu já mostrei várias vezes aqui Tenho vários vídeos mostrando como fazer essa montagem Mas simplesmente é Coloca primeiro o tutor, preenche com substrato E depois, preenche parcialmente com substrato E depois você coloca a planta que você quer que suba no tutor Daqui ela, bem arrumadinha já Eu vou retirar essa última folha de baixo aqui Eu vou cortar ela, para que facilite mais E sempre, ó, colocar com as raízes voltadas para o tutor Tá vendo esse lado aqui, onde estão as raízes? Ela vai ficar voltada para ele, para o tutor Olha só como é o procedimento Eu vou colocando aqui, ó Desse jeito, nessa posição Olha só como é que vai ficar, ó Já já eu mostro o resultado E o resultado é esse, pessoal A planta, agora no tutor novo Ela vai continuar o crescimento dela com folhas grandes Se bem cuidada O detalhe é esse Ali ao lado eu montei também uma com a jiboia neon Também conhecida como jiboia limão E aqui, pessoal, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês Essa aqui, muita gente chama ela de jiboia Mas, na verdade, ela é uma filodendron É a filodendron headeraceum Com as folhas bem grandes Normalmente você encontra ela nesse formato aqui Olha, eu tenho um saquinho com mudinhas Olha só como são pequenas as folhas dela Você já conhecia essa filodendron headeraceum? Ela também cresce o tamanho das folhas, viu? Olha como é que ficam grandes essas folhas E ela vai crescendo mais na medida que vai subindo o tutor Aqui é a headeraceum com uma folhinha pequenininha Quando crescida em cestas normalmente Mas aqui, quando crescida junto a um tutor Ela vai ficar com as folhas imensas Igual a essas jiboias aqui